Mãe, esse dia das mães vai ser um pouco diferente por conta do coronavírus, né? Mas vamos fazer dele um dia especial, apesar de tudo. Porque, no fim das contas, o que importa é a nossa conexão e o amor que fomos construindo desde que eu nasci. Estamos longe agora, mas vamos nos ver. A tecnologia vai ajudar. Você está aprendendo a mexer na câmera do WhatsApp para ver seus filhos e netas. Que orgulho! Se você tiver alguma dificuldade, é só pedir que a gente vai ajudar. Eu não posso te abraçar, mas eu vou te ver. Que maravilha! Podemos almoçar juntos, juntas, mesmo que distantes. Sabe, esse tempo todo que não estamos podendo nos encontrar me mostrou mais claramente como você é importante para mim. Às vezes, a gente precisa perder a possibilidade de fazer algo para perceber o valor, né? Nessas últimas semanas, temos vivido o impedimento de encontros, abraços e compartilhar a mesa com a sua comidinha deliciosa. Como eu sinto falta disso tudo! Eu quero que você saiba o quanto eu valorizo e não vejo a hora de poder fazer essas coisas tão simples, mas tão significativas com você. Receba esse vídeo como meu presente, porque nele está a mensagem que mais importa. E para dizê-la, eu vou até citar um dos artistas do seu tempo. Como é grande o meu amor por você! Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães!